Eu estou com Rafael Chegg. Ele nada mais é do que o presidente da Toyota do Brasil. Uma marca muito querida e ele está aqui na Bahia para um evento muito especial. O pessoal da Terra Forte, que é um concessionário fortíssimo do Grupo GNC, está inaugurando mais uma concessionária. Bom, eu estou muito feliz porque é a minha primeira entrevista com você. Então, bem-vindo à Bahia e bem-vindo ao Brasil. Muito obrigado. Estou também muito feliz de conhecê-lo primeiramente. É a minha primeira oportunidade de estar aqui no Salvador, no Bahia. Estou muito contento, sobretudo, de comemorar uma data tão especial, que é a inauguração de uma nova loja, que é para todos os nossos clientes. Eu soube por intermédio de Steve, que é o CEO do Brasil, que você está visitando todos os concessionários Toyota no Brasil, é isso? Isso é verdade. Quando cheguei aqui no janeiro, meu primeiro compromisso, comprometimento com a nossa rede, foi visitar todos os nossos grupos. E vou cumprir esse comprometimento. No dezembro, estou completando as visitas a 72 grupos da nossa rede de concessionários. Porque eu acho que é muito importante estar cerca da nossa rede, conhecer suas dificuldades, mas também as oportunidades que temos. E, sobretudo, estar cerca dos nossos clientes. É a melhor maneira de conhecer o mercado. E, sobretudo, o Brasil é muito grande. E cada região tem sua peculiaridade, e nós temos que estar perto disso. Com o ritmo contagiante do Lodun e a bênção de todos os santos, o Grupo GNC inaugurou mais uma concessionária Toyota Terraforte, dessa vez, na Avenida Magalhães Neto. Esse local foi escolhido por ser um ponto estratégico para os clientes da marca. Ela é de fundamental importância. Nós temos uma parceria com a Toyota que advém de 2009. Nós somos muito felizes com essa parceria. Aprendemos muito com a Toyota. Nós queremos crescer, crescer muito com a Toyota. Identificamos, nesta região, uma oportunidade muito grande. Na região em que hoje é assistida pela Terraforte Paralela, a Toyota é líder de mercado. E nós entendemos que nós podemos fazer um grande trabalho também nessa região. Esta é uma região que tem o poder aquisitivo das pessoas que moram aqui, das pessoas que trabalham aqui. É uma via muito importante, é um vetor de crescimento muito importante para a cidade de Salvador. E nós estamos extremamente felizes com o resultado que nós escolhemos aqui. Iniciamos a nossa operação no dia 6, e os resultados nos surpreenderam positivamente. Nós tínhamos uma expectativa alta, mas, por incrível que pareça, a nossa expectativa foi surpreendida positivamente. A nova loja faz parte do planejamento da empresa para aumentar as vendas, fortalecer o crescimento e melhorar ainda mais o pós-vinda na capital baiana. Com a abertura dessa nova loja, em Salvador, a gente já tinha um market share acima do nacional. Agora houve um incremento em apenas duas semanas de três pontos percentuais do market share. Isso significa que a gente está na vice-liderança e está ali já para poder passar para a liderança no mercado. Em termos de produto, no segmento sedã, hoje a gente já está com 70% do mercado do sedã com Corolla. Para vocês terem ideia, a nível Brasil é mais ou menos 56% que a Toyota está nesse segmento, que é o Corolla, Civic e Cruze. No segmento da Hilux, a gente já está com 51% e o segmento da SW4 oscila entre 93% e 97%. Chegou às meias e já está em 100%. Então, o que foi muito positivo foi que esse novo ponto veio a agregar. Agregar em vendas e agregar também no pós-vendas. A gente fez um estudo de mapeamento de residência do consumidor Toyota e a gente já está recebendo muitos elogios, porque a gente está cada vez mais perto de você, consumidor. Então, o nível de satisfação que a gente está tendo com vocês, de receber aqui na oficina, já fica perto do trabalho, já fica perto da casa, está sendo humil. Agradeço a vocês a confiança de sempre, porque o resultado já está sendo incrível. A festa de abertura contou com a presença do vice-prefeito Bruno Reis, o secretário municipal da Fazenda, Paulo Souto, e representando a montadora japonesa veio de São Paulo, Rafael Chang, presidente da Toyota do Brasil, e Miguel Fonseca, vice-presidente da montadora. O presidente falou sobre os planos da marca no estado. Bom, essa inauguração é parte do nosso plano de crescimento sustentável aqui no Brasil. E também uma oportunidade de brindar mais possibilidades, de brindar um bom serviço aos nossos clientes aqui em Salvador e em Bahia. Miguel Fonseca, vice-presidente da montadora, comentou sobre o desempenho do grupo GNC com a Toyota do Brasil. Olha, para nós é uma honra que o grupo GNC, na marca Terra Forte, que é associada à Toyota, invista para o crescimento da marca aqui em Salvador e na Bahia em geral, porque a Terra Forte é, de facto, um expoente do serviço e da atenção ao cliente no Brasil. Nesse momento, a Terra Forte está em segundo lugar no ranking da avaliação de concessionários que nós fazemos aqui no Brasil. É entre mais de 150 concessionários, então vocês podem entender a importância que isso tem. E para nós é um prazer enorme beneficiar desse investimento. E aí E aí E aí